Meio dia e seis, o surto de toxoplasmose em Santa Maria desafia os estudiosos da doença. Já se sabe que a longo prazo, o protozoário pode provocar problemas de visão nos pacientes. A contaminação foi descoberta em Erechim, no norte do estado. Lá, oito em cada dez moradores teve ou tem toxoplasmose. É uma enormidade isso, nem muitos têm problemas de visão. Então, em 30 anos, cerca de 20 mil casos foram registrados na região, casos de toxoplasmose. Mas contaminações por essa doença podem ocorrer em qualquer lugar onde o parasita esteja. Saiba mais na reportagem. A Mônica estava entrando na adolescência quando notou algo de diferente na visão. Quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu estava na escola e aí eu vi pontinhos pretos atrás de mim. E aí eu comecei a perguntar, o que pode ser isso? Porque eu não olhava para trás e não tinha nada. Aí eu contei para os meus pais e, como eu já usava óculos, eles me levaram no oftalmologista. O tratamento foi longo, quase um ano de medicamentos. Eu usei corticoide e aí foi nessa época que eu comecei a ficar enxadinha. E isso foi muito ruim, assim, para a minha autoestima, porque eu engordei também nesse meio tempo. Então, eu estava me sentindo muito mal comigo mesma. O que a Mônica teve foi toxoplasmose. Eu também tive essa doença. Eu peguei quando eu era criança. Essa doença é difícil de ser identificada porque muitas vezes não tem sintomas, nem febre, nem dor no corpo. No meu caso, eu só descobri 15 anos depois, porque eu enxergo, assim como a Mônica, manchas pretas, que são as cicatrizes do protozoário. A toxoplasmose é uma infecção causada por um protozoário que vive no intestino de gatos. O parasita pode ser transmitido por terra ou através do consumo de carnes cruas e mal passadas, água, frutas e verduras contaminadas. O toxoplasma causa graves lesões na retina, podendo levar à cegueira. Os pontos pretos que a gente enxerga são as cicatrizes dessas lesões. Eu fiz o tratamento em Erestim, no norte do estado. A cidade virou referência no estudo sobre a doença. Lá, 80% da população tem toxoplasmose. A doutora Eunice Chaplin, ela trabalhou na faculdade veterinária da URGS, com protozoários, e ela postou uma informação interessante, dizendo que supergatos defecando no sistema do tratamento de distribuição de água da cidade podem ter causado a doença. Dos pesquisadores que eu tenho conversado, e a minha opinião também, é que a água esteja envolvida realmente na contaminação. Porque como é que você vai ter um alimento que vai circular por tantos bairros e por tantas pessoas numa mesma época? Não é muito provável. Então, isso é uma das coisas que a gente tem pensado sobre isso. Este médico é um dos maiores especialistas do mundo em toxoplasmose. Mais de 20 mil casos de pacientes com lesão ocular já foram tratados neste centro. Para ele, o tratamento é simples. Difícil é identificar a doença. A pessoa pode ter uma lesão que se torna inaparente. Claro, aquele local que você documentou no início é o ponto de choque. É onde provavelmente vai ocorrer uma nova lesão anos após. E isso também não era descrito. Então, são lesões que podem ficar inaparentes depois de um tempo, e aqueles pontos podem, o cisto pode estar lá, escondido. E aí ele pode romper quando houver uma alteração da imunidade. Em Santa Maria, 569 pessoas já foram diagnosticadas com toxoplasmose. A principal hipótese para a origem do surto é a contaminação pela água. A maior preocupação é com as gestantes infectadas. Durante a gestação, existe uma alteração imunológica no corpo da mulher. Porque esse parasita vai para o sangue, circula, e eles atravessam a placenta. E atravessando a placenta, eles podem atingir o feto que não tem muita... O sistema imunológico dele não está formado. Existe o tratamento, existe uma droga que se chama espiramicina, que bloqueia a placenta e não deixa que o parasita penetre. Mesmo depois de curar a doença, o toxoplasma segue no organismo. Para combater que ele seja reativado, é preciso cuidar a imunidade para levar uma vida normal. Cada paciente tem a sua avaliação. Você vê o sistema imunológico da pessoa, vê as respostas que ela tem, vê as características de cada caso.